Seja bem-vindo à 67ª aula do curso de progressões do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte, determine a soma dos 30 primeiros termos da progressão aritmética, que tem como 3 primeiros termos, menos 15, menos 11 e menos 7. Bom, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Primeira coisa que nós devemos fazer, achar a razão da nossa progressão aritmética. Bom, a razão sempre vai ser o quê? Termo antecessor, não, termo sucessor menos o termo antecessor. Então, vamos lá. Termo sucessor menos 11, termo antecessor menos 15. Então, vamos fazer menos 11 menos menos 15. Agora, lembre-se da regra de sinais. Negativo com negativo dá positivo. Por quê? Negativo vezes negativo, positivo. Então, vamos ficar com menos 11 mais 15. Isso vai dar 4. E se nós olharmos aqui para a nossa progressão aritmética, nós veremos que isso aqui faz sentido que a razão seja 4 positivo. Porque, apesar da nossa progressão aritmética começar no valor negativo, ela está caminhando para um valor positivo. Observe, menos 15, menos 11, menos 7. Ela caminha de 4 em 4 rumo a um valor positivo. O trigésimo termo, por exemplo, deve ser um valor positivo. Agora, prosseguindo aqui, nós temos o primeiro termo que é menos 15, a razão que é 4, o número de termos é 30. Então, a gente tem que achar o quê? O trigésimo termo para, aí sim, fazer a soma dos 30 primeiros termos. Bom, para achar o trigésimo termo, vamos aplicar a fórmula do termo geral. Que diz o quê? Termo geral ou enésimo termo vai ser igual a primeiro termo mais número de termos menos 1 vezes a razão. Logo, o trigésimo termo vai ser igual a menos 15 mais 30 menos 1 vezes 4. 30 menos 1, 29. 29 vezes 4 vai dar 116. Então, o trigésimo termo vai ser igual a 15 mais 116. 15 não, né? Menos 15, corrigindo, gente. Menos 15 mais 116. Menos 15 mais 116, 101 positivo. Então, o trigésimo termo é igual a 101 positivo. Achamos o trigésimo termo, agora vamos fazer a soma dos 30 primeiros termos. E a soma dos 30 primeiros termos, aplicando aqui a fórmula da soma da progressão aritmética, vai ser o quê? Primeiro termo, menos 15, mais trigésimo termo, 101, vezes o número de termos, que é 30, dividido por 2. Agora, menos 15 mais 101, 86. 86 vezes 30, 2.580. 2.580 dividido por 2, 1.290. Então, a soma dos 30 primeiros termos dessa progressão aritmética será 1.290. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas caso tenha estado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esquece de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.